O que é seu amor? Pai, manchã, pai, 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 pai Bah, pai, 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 pás. O que é seu amor de Deus aqui nesta noite? Alegria! Alegria! Quem ficou, numa pegada certa? Alegria! Era um prisioneiro dos pecados velhos, como uma terra deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não esqueci de lançar e ter salvação. A minha alma cansada só sabia chorar. Não esqueci de lançar e ter salvação. Não esqueci de lançar e ter salvação. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não esqueci de lançar e ter salvação. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa!